Boa tarde, de verdade, não é o resultado que a gente queria, não era a atuação que a gente queria e eu não sou um cara de ficar arrumando desculpa, mas a gente tem que falar o campo, porque o campo é ruim, ele é ruim, mas ele é ruim para os dois times, então não vou colocar a culpa no gramado, porque ele é ruim para os dois. Mas a atuação muito abaixo, principalmente no primeiro tempo, nosso time apático não competiu, não teve criatividade, no primeiro tempo a gente conseguiu chegar só uma vez com qualidade, quando a gente circulou, porque a gente trabalhou o quê? Circular bastante essa bola para tentar envolver, balançar a equipe do Força, para eles desgastarem e a gente conseguir entrar pelo lado, a gente conseguiu só uma vez, que o Romário entrou por dentro e o Ávila saiu numa situação boa de cruzamento aqui. fora isso, um time apático no primeiro tempo, no segundo não teve jogo, a gente viu, e cara, eu não vou criticar o adversário porque eles estavam ganhando, eu já tive do lado, eu já trabalhei em clubes menores como atleta e eles fizeram o jogo que eles tinham que fazer e é errado eles fazerem isso, bom, daí não é o que tem que julgar, é errado os nossos jogadores cair na pilha, brigar com os atletas do adversário, brigar com a arbitragem, não adianta, a gente tem que tentar jogar. E o pouco que tentou jogar e que deu para jogar, a gente conseguiu criar algumas situações, principalmente quando o Alisson veio para dentro ali, apesar do pessoal pode achar que o Alisson está muito recuado, mas se os nossos volantes não estavam conseguindo circular a bola, o Alisson ao menos estava conseguindo fazer essa bola circular. A gente conseguiu empate, poderia ter empatado, poderia ter virado o jogo, ter feito mais gols, apesar de não ter tido chance, a gente teve até volume, mas se lamentar a atuação de hoje, como eu falo para os atletas ali, internamente eu cobro eles, mas a responsabilidade é minha, a gente tem que evoluir até porque nós vamos ter agora dois jogos fora de casa, onde a qualidade do gramado não é boa, é inferior à qualidade desse gramado aqui e a gente tem que superar, porque como eu disse, o gramado é ruim para os dois lados. Quanto às trocas, a gente se faz necessário porque, por exemplo, ontem, geralmente no momento normal do ano da competição, o último dia é só de ajustes. Muitas vezes eu faço um trabalho recreativo e ontem a gente não fez esse trabalho recreativo, ontem a gente fez um trabalho tático, porque a gente está no meio de uma pré-temporada, a gente considera que a gente ainda está na pré-temporada, precisa aprimorar muitas coisas e também a questão física. Então eu precisava fazer essas trocas porque, olha o que aconteceu com o Valfrido, a gente não quer que aconteçam as lesões que tanto afetou o ABC no ano passado. Então a gente está tentando, de certa forma, dar oportunidade para os atletas, porque eles precisam, mas também cobrei, porque às vezes o atleta, quando não joga, reclama que não tem oportunidade, e quando tem, às vezes não aproveita, não estou dizendo que os atletas que entraram não aproveitaram, vou dar o exemplo do Bebeto, que aproveitou muito bem, na minha opinião, fez um dos jogadores mais regulares da nossa equipe hoje. Então, assim, as trocas foram mais em questão desses desgastes, nós evitar ter lesões agora, e vou adiantar, o próximo jogo agora vai ter troca de novo, eu sei que eu preciso do resultado, mas eu também não posso perder mais atleta. A questão de gromado, a questão até mesmo de clima, o clima hoje de alguma forma afetou para a cabeça não conseguir se apresentar um bom futebol? Não, mas eu perguntei agora, a gente estava conversando com os atletas, com a comissão, e ainda falei, e agora? O que eu falo para a imprensa? O que eu falo para a torcida? É porque vocês precisam ter as respostas e o torcedor também. Vou falar do clima, até com todo respeito, mas eu te faço a pergunta, quem tu acha que é mais condicionado fisicamente? O ABC ou força? É o ABC, isso eu garanto para vocês. Tecnicamente eu não vou dar a minha opinião, porque vocês sabem a minha opinião. Agora, fisicamente, a gente é melhor, a gente teve mais, a nossa pré-temporada foi boa, o clube dá uma condição muito boa, os jogadores tudo suplementados, então assim, se estava calor, estava, mas estava para as duas equipes, e nós tínhamos que sofrer menos, porque fisicamente a gente é melhor que a equipe deles. Então assim, a gente vai ter mais um jogo agora, dois jogos, mas tem que pensar no de quarta-feira, a gente vai ter que de novo rodar o elenco, porque a gente tem uma competição, o estadual também é importante, mas eu acredito que com os atletas que mesmo que eu rodei hoje, a gente tinha condição de vencer o jogo. Eu poderia ter trocado os 11, de verdade, eu poderia ter trocado os 11, e a gente tinha a obrigação de vencer o jogo. Então na quarta-feira eu vou ter que rodar de novo, independente de quem entrar, se está no ABC, não vou ficar falando muito individualmente, mas e aí? O Bebeto tem 17 anos, fez uma boa partida, então por que os outros não podem também fazer? Então assim, quarta-feira vai ter mais trocas, a gente precisa, porque a gente tem muitas competições, eu não posso perder atleta machucada. Rafael, eu queria falar com você a respeito de duas alterações para tentar explicar também para o torcedor. Primeiro a saída do Samuel mais uma vez no intervalo, e o torcedor também estranha, por exemplo, o time perdendo por 1x0, você tirou o Parraguês no centroavante para a entrada do Anderson, que é um volante, o que você queria com essas alterações? Bom, a do Parraguês foi uma situação que a gente torce que não seja lesão, mas ele pediu a saída do Parraguês, ele sentiu, acho que a posterior, não sei, não conversei ainda com o departamento médico, mas ele sentiu. A entrada do Anderson por quê? Lembra que no jogo contra o Iguatu, o que a gente perdeu no jogo? O meio campo, contra o Iguatu, a gente perdeu o meio campo porque a gente ficou lá com o Parraguês e com o Daniel. Então nesse momento, como o Daniel é um jogador que faz a meia e nove, a gente pensou em botar o Parraguês para frente para a gente não perder o meio campo, porque era um jogo de muita primeira bola e segunda bola. Então assim, até estranha, saiu o centroavante e entrou o volante, mas depois que entrou o Anderson, a gente começou a ganhar a primeira bola e a segunda bola, porque a gente povoou mais o meio de campo. A questão do Samuel, vocês têm que entender o que o jogador pode entregar. Eu não vou vir aqui falar o que ele está entregando e o que ele não está entregando, só que tem algumas situações que ele não está conseguindo entregar determinados movimentos que eu quero que ele faça. É um jogador que toca muito na bola, mas ele precisa dar um passe mais vertical, um passe mais para frente, está jogando muito lateralmente, mas isso a gente trata sempre internamente, a gente conversa com o atleta, mostra vídeo, precisa evoluir, mas a gente sabe que é um mini ainda. Jogou pouco no ano passado, mas não é por que que saiu. Saiu porque o jogo se desenhou, entrou um jogador que pisa mais na área adversária, o Amaral, um jogador que pisa mais, então por isso que eu optei em permanecer com o Amaral e saiu o Samuel. A gente não sabe ainda, de verdade a nossa programação era o quê? Era rodar o elenco. Hoje foram seis trocas, seis trocas, né? E a gente pretendia no próximo fazer mais cinco, né? Para tentar equilibrar isso, por exemplo, o Yuri que jogou hoje, o Romário que jogou hoje, os dois volantes e o Diego Jardel. A nossa programação era de no próximo jogo, esses jogadores, até eu estou adiantando para vocês, mas o resultado não veio. E a gente é cobrado, mesmo que a gente tenha que ter cuidado com as lesões, mesmo que a gente tenha que cuidar e não perder o atleta, o resultado não veio. A gente não perdeu, mas para mim é inadmissível a gente não ter ganho esse jogo aqui hoje. Com todo o respeito aos profissionais que estão do outro lado, mas agora a gente vai ter que repensar. E a gente não tem como dar uma resposta hoje, porque cada atleta tem um tipo de recuperação, né? Então na segunda-feira, quando eles se reapresentam, a gente vai conversar com eles, ver quem vai estar em melhores condições e pensar na melhor equipe para quarta-feira. Professor, eu concluí aqui da minha parte, né? Essa questão da falta da criação, né? Hoje a BC teve volume, mas não conseguiu criar tantas situações de gol. Você acha que isso é uma situação que dá para se resolver nesse momento? Com o que você tem em mãos? Ou o ABC ainda vai precisar ir no mercado, contratar jogadores, até para ter alternativas ao Diego Jardel, ao próprio Samuel também? Eu poderia muito bem te responder que precisa contratar, porque se der eu já estaria arrumando uma desculpa, né? Mas eu, enquanto tem esse elenco aqui, eu tenho que me virar com o que tem aqui. Seja com o Jardel, chega com o Samuel, seja com o Anderson, chega com o Oziel, eu tenho que me virar com o que tem aqui. Mas para deixar bem claro, o ABC está de olho no mercado, a gente está diariamente, a gente vive o clube ali, manhã, tarde, noite, trabalhando junto com o Segurado, junto com o Bira, com a direção. A gente tem um grupo reduzido, né? Eu sempre disse assim, os atletas da base, quando sobem, eles não podem, a gente não pode esperar que eles sejam a solução, né? Eles têm que ser atletas que venham para agregar. Só que também não adianta contratar por contratar, e o mercado está muito difícil. A gente conversa aí com profissionais de outros clubes, time de Série A, time de Série B, e está muito difícil. E assim, os poucos jogadores que hoje, que a gente tem que lembrar que a gente está em início de temporada, né? Algum jogador que hoje não está empregado, é porque... Será que se algum jogador empregado hoje, que não esteja empregado, serve para o ABC? Na minha opinião, não. Eu não vou trazer por trazer, prefiro dar oportunidade para os meninos, né? Ver se eles vão ganhar essa casa, que alguns estão ganhando. Mas assim, deixar bem claro que a gente, o ABC, vai contratar. A gente está de olho no mercado, só que a gente está sendo o máximo criterioso para a gente não errar na escolha. Se a gente contratar, é porque o jogador tem que chegar para fazer alguma diferença. Olá, Serda. Não sendo tão repetitivo a respeito desse assunto, mas hoje o Ávila, novamente, teve a oportunidade. Ele teve uma semana boa para realmente ter essa oportunidade na equipe como titular. O torcedor até se assustou pela nova função que ele acabou fazendo dentro de campo. Dentro da sua visão, ele conseguiu contribuir dentro daquilo que você pediu? O Ávila, muitas vezes lá no Sul, principalmente no Ipiranga e na Avenida, ele chegou a jogar várias vezes como atacante pelo lado. Fez uma semana muito boa de treino. Eu gosto, às vezes, dessa dobradinha de dois laterais. Confesso que eu fazia muito do lado direito. Então, hoje a gente tentou, principalmente, de trazer o Romário para dentro, mas até a dificuldade do jogo com a bola no chão, ela não contribuiu com isso. Uma das opções, a gente tem que dar oportunidade para todos os atletas. A gente não pode um jogador simplesmente jogar mal uma partida, virar as costas para ele. Não, não pode ser assim. E também a carência que a gente tem no elenco de atacantes. Por exemplo, a gente tinha que, hoje, dar uma segurada no Alisson, dar uma segurada no Juan e no Daniel Cruz. Então, assim, a gente não teria outra opção para colocar. Tem o Mike, mas o Mike é um jogador que é um meia, que muitas vezes a gente usa do lado ali. Mas a gente precisa dar moral para o atleta, não só para ele, mas para todos os atletas. Eu tenho certeza que é um jogador que tem muito potencial. E a gente tenta alternativas. Mas ele fez uma semana boa de treino, a gente esperava um rendimento. E não é só um ou dois. O coletivo nosso, no primeiro tempo, foi muito mal. A gente observa que esse rodízio está sendo por setores. No meio de campo, vai sofrer esse rodízio já pensando nesse jogo contra o Baraunas? Muitas vezes, você tem que analisar o perfil do atleta. O Alisson é um cara que tem um perfil físico bom. Talvez, eu até poderia ter iniciado o jogo aqui. O Juanjo é um cara mais de força, vinha com algum desgaste. No caso do Samuel e do Amaral, por exemplo, são jogadores leves, jogadores mais jovens também. Então, eles têm uma certa tranquilidade nessa questão do desgaste. Mas a gente tenta... O que a gente faz por setores? Para não descaracterizar muito a equipe. Então, agora, na prática, seria o setor que a gente ia mudar para a próxima partida. Mas, infelizmente, a vitória não veio. E a gente sabe que a gente precisa dos resultados positivos para se garantir na próxima fase. Mas, como eu disse, a gente vai ter que pensar durante a semana, a melhor maneira para a gente jogar na quarta-feira.